Como o Renato Gaúcho pode mudar o Vasco em 2025? A gente vai falar sobre isso, eu vou trazer aqui o que eu estudei durante o dia de hoje sobre o Renato Gaúcho para trazer uma análise desse que tem sido mais um técnico especulado pelo Vasco e eu vou trazer aqui uma análise muito falada para você, torcedor vascaíno, entender como ele jogou com o Grêmio nesse ano de 2024 e o que esperar se ele realmente ficou o técnico do Vasco em 2025. Isso e muito mais, a partir de agora, no nosso Comenta Leo Vascaíno. Então você já sabe, né? Sobe a vieira! Salve, salve, torcedor vascaíno! Salve, minha galera do Comenta Leo! Saudações, vascaínas! Estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve em nosso canal, que deixe o seu comentário. Muito obrigado a você que está chegando pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, eu sou o Leo. Que é o lugar de análise, informação, opinião. Tudo o que envolve o Vasco está aqui. É um prazer imenso ter você junto com a gente. E vamos falar agora, já convido você a se inscrever, para aquele período que eu gosto, né? Que é o período de fazer análise, de trazer informações para vocês, além das notícias, que é falar de futebol. Hoje, falou-se muito que Renato Gaúcho é o técnico que deve assumir o Vasco no próximo ano, em 2025, né? A galera do BTB Esporte trouxe a informação que é 90% fechado. A galera do GE trouxe a informação que haverá uma reunião na segunda-feira. Haverá essa reunião na segunda-feira. E essa reunião irá definir se Renato Gaúcho será ou não o novo técnico do Vasco da Gama para o ano de 2025. Já que teve aí recusa de vários treinadores. É um nome que agrada o Pedrinho, é um nome que agrada o Felipe, é um nome que agrada o Marcelo Santana. E aí, todo mundo quer saber como joga o Renato Gaúcho. Eu não sou um dos muito fãs, né? Do Renato Gaúcho, porque eu acho que o Renato Gaúcho, inclusive está rolando uma treta aí nas redes sociais, que muita gente está falando que o Renato Gaúcho tomou mais gols que o Vasco em dois anos. Realmente, 102 gols tomou o time do Renato Gaúcho e o Grêmio. Ano passado, o time do Grêmio teve excelentes atuações. O Renato Gaúcho conseguiu com muito, né? Com a entrada de Soares, com o Bitelo, que tinha muita qualidade. O Grêmio de 2023 foi totalmente diferente do Grêmio de 2024. porque era um time que tinha uma qualidade e que tinha realmente um jogador fora de série, vamos dizer assim, um cara que trabalhava bem para esse time do Grêmio. Por exemplo, no ano passado, o Grêmio jogava no 4-3-3 mesmo, com o Kaique no gol, com o Fábio no gol, com... Também vou até colocar na tela aqui para você, torcedor, poder acompanhar como jogava esse Grêmio do Renato Gaúcho, porque ele fazia um time jogar de uma forma diferente do que estamos habituados no atual momento. Não é como aquilo que a gente estava acostumado a ver o Grêmio do Renato Gaúcho jogar, né? Você tinha aí o Kaique, o Fábio na lateral, o Rodrigo Ali, o Bruno Alves, o Nazago, o Reinaldo. Aí você tinha no meio de campo um Vila Sante, o Pepe e o Cristaldo, formavam uma trinca de meio-campistas. Aí o Natan Fernandes, o Luiz Soares e o Ferreira. Era o time aí que inclusive enfrentou o Vasco, vence o Vasco nesse jogo, jogando no 4-3-3, né? Em outros momentos, o Ronald jogou no meio, jogando com três zagueiros, Gustavo Martins, Bruno Vini, Walter Kahneman jogando ali na zaga, colocando aí o Cristaldo um pouco mais à frente, o Everton também um pouco mais à frente. Em 2023, foi um time que teve muita consistência, vamos dizer assim, o time do Renato Gaúcho. Mas aí, como joga esse time do Renato Gaúcho neste ano de 2024, como ele enfrentou? E aí está na tela, esse é um jogo contra o Vitória. A gente vai ficar aqui mostrando a vocês como esse time basicamente jogava. no 4-2-3-1, você está vendo aí o Marquezinho no gol. Temos também João Pedro, Rodrigo Caio e James, mas em outros momentos era o Kahneman ali na zaga com o James, ou o próprio Jeromel, Rinaldo na lateral, esses eram a dupla de laterais que participavam bastante da parte ofensiva. Pepe, Vila Sante, jogando aí como uma dupla de volantes. Em um determinado momento aqui a gente também tem a entrada do Edenilson, do Cristaldo, mas aí o PP não era titular absoluto desse time. O Cristaldo jogava por muitas vezes na vaga do Monsalve e aí tínhamos o Soteudo de um lado, jogando aqui como um cara mais avançado e tínhamos o Bright White como a principal referência no ataque. Aí se a gente quiser ver também para mostrar o último jogo do ano que o Grêmio perdeu por 3x0 para o Corinthians, aí tem um Grêmio jogando com o Kaique, João Pedro, Jeromel, Jameson e Rinaldo, Pavon, Vila Sante, Dodi, aí já mudou, não é o PP, Soteldo, Brat White e Diego Costa. Aí o Grêmio já jogou no 4x4-2, diferente aí do que ele vinha no 4x2-3-1. Mas em muitos jogos o 4x2-3-1 foi predominante. Você está vendo aqui mais uma vez o 4x2-3-1 com o Marquezine, João Pedro e Rinaldo. Aí temos Rodrigo Caio Gêmeos, o Rodrigo Caio jogou muitos jogos nessa final, nesse reta final. Vila Sante, Dodi, Jefferson Soteldo, Aravena, Franco Cristaldo e Brat White. Você viu que em vários jogos o Grêmio teve uma mudança tática em alguns jogadores. Ora o Monsalvo entrava, ora o Franco Cristaldo, mas era um time que jogava muito com esse meio campo mais reforçado. Soteldo e Aravena ou Soteldo e Pavon eram jogadores que apesar de atuarem como pontas quando o time atacava, quando o time defendia, eles atuaram ali na trinca de meias com dois volantes protegendo bem as águas. Nada diferente que o Vasco joga hoje, mas uma estrutura mais definida, uma estrutura que dava o meio de campo do Vasco ou o meio de campo do Grêmio uma condição de sair jogando melhor. Então, o Renato Gaúcho é um cara que trabalha muito esse meio campo. Jogadores que façam ultrapassagens os laterais fazendo ultrapassagens, bola no seu centroavante para o seu centroavante fazer gol, um meio campista que trabalha bem a bola, que consiga fazer bons passes, isso é claro. Eu acho que ele com o Felipe Coutinho ele poderia utilizar o Felipe Coutinho muito ali quando ele utilizava o Cristaldo. nas pontas, eu acho que ele já ia pedir algumas contratações porque eu não vejo nem hoje só o Adson que se aproxima a ideia do que ele gosta. O David é mais força, o Emerson Rodrigues é um cara de mais força também, ele gosta de um ponta mais qualificado, um ponta que tem quase uma ideia de meia, isso porque o Soteudo, o Aravena também faz muito isso, o Pavon, um cara que cria bastante. Então, o Renato Gaúcho tem essa ideia definida. como eu já falei, em 2023 ele chegou a jogar com 3 zagueiros, jogou com 4-4-2, 4-2-3-1, 4-3-2-1, mudou muito a sua estrutura tática, esse ano ficou muito definido no 4-3-2-1, um 4-2-3-1, no último jogo ele faz um 4-4-2 ali contra o Corinthians, mas é um técnico que querendo ou não tem muita e muita bagagem. Não gosto muito do trabalho do Renato Gaúcho porque parece que foca muito em jogos dentro de casa, perde muitos jogos fora de casa e deixa pra vencer somente fora de casa, somente dentro de casa. Perde muito fora, deixa pra vencer dentro. E isso num campeonato que você quer ser campeão, quer algo maior, você tem que ganhar jogos fora de casa também. Então, acho que esse é um grande problema do Renato Gaúcho. Esse ano, acho que não deu a liga que deu em 2024 com um time melhor do que eu tinha a liga que deu em 2023. Em 2023 tinha um time até menos qualificado, óbvio que o Soares vale por mais de um time. Esse ano tinha um time muito qualificado, você tem um Monsaldo, você tem um Aravena, você tem aí um Soteudo, você tem um meio campo com um Vila Sante, enfim, vários jogadores de muita qualidade. Mas, o Renato Gaúcho não conseguiu ter uma atuação boa e ele falou muito sobre aquela parada, né, envolvendo as enchentes do Rio Grande do Sul. E eu quero a sua opinião. Você acha que Renato Gaúcho é uma opção interessante para a equipe do Grêmio? Deixa aqui nos comentários e eu quero a sua opinião e saber o que você pensa sobre Renato Gaúcho. Tamo junto. Até a próxima. E vai E vai